Como combinado, a Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios e a gente começa com as notícias da metrópole de Campinas. Seja bem-vinda e bom dia, Mirna. Bom dia, Gabriel. Bom dia a você aí de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, até este domingo o Brasil somava 19.938.358 casos da Covid-19. São 20.503 novos casos registrados nas últimas 24 horas. Nós temos no país 556.834 óbitos acumulados até este domingo. E nós temos ainda no estado de São Paulo 4.061.741 casos da doença com 139.039 óbitos. Vamos falar agora da região metropolitana de Campinas? Olha só, na RMC são 350.129 casos confirmados e nós temos aqui na nossa cidade 126.516 casos confirmados até a última sexta-feira. Lembrando que hoje, após as 15 horas, é o horário que a prefeitura emite um novo boletim atualizando os casos na cidade de Campinas. Em Dayatuba tem 29.613 casos da doença, Sumaré 28.428, Americana 25.623, Santa Bárbara do Oeste 22.287, agora também na numeral de 22.000, Hortolândia com 22.035 casos da Covid-19. Paulínia tem 15.054, Itatiba 13.845, Valinhos 13.501, agora os municípios com menos de 10.000 casos da Covid-19. Aparecem Vinhedo, na sequência, Cosmópolis, Montemor, Nova Odessa, Jaguariúna, Arthur Nogueira e os municípios com menos de 5.000 casos aqui na RMC são Santo Antônio de Posse, Pedreira, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Agora nós vamos falar dos óbitos na nossa região. Aqui na RMC são 10.276 mortes confirmadas devido a Covid-19 e Campinas até a última sexta-feira tinha confirmação de 4.087 óbitos, lembrando que são oito a mais em relação ao último boletim. Sumaré, 931 óbitos, Americana 788, Santa Bárbara do Oeste 762, Indaiatuba 728, Hortolândia 665, Valinhos 365, Itatiba 297, Paulínia 270 óbitos, Nova Odessa 220, Na sequência, Montemor com 203, depois os municípios com menos de 200 óbitos são Vinhedo, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur, Nogueira, Pedreira e os únicos municípios da RMC com menos de 100 óbitos devido a Covid-19 são Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Mirna Abreu, vamos falar um pouquinho agora sobre taxa de ocupação de leitos de UTI na cidade de Campinas, é algo que sempre nos preocupa, a gente durante um bom tempo ficou acima dos 90%, Na última semana essa taxa caiu, chegamos a 76%, a última atualização, qual que é a taxa que nós temos em Campinas? 79,83%, de acordo com o último boletim emitido pela Prefeitura Municipal, na última sexta-feira nós tínhamos dos 357 leitos de UTI Covid na cidade de Campinas, 285 estavam ocupados. Nós lembramos, olha, que no SUS municipal são 136 leitos, dos quais 115 estavam ocupados, no SUS estadual 45, dos quais 40 estavam ocupados e na rede particular 176 leitos disponíveis, dos quais 130 ocupados. Mas existe uma última atualização do governo do estado de São Paulo que aponta no estado que neste domingo pela primeira vez haviam menos de 5 mil internados pela Covid-19 em enfermarias após 252 dias acima dos 5 mil. A queda é o resultado da vacinação segundo o governo, ainda neste domingo 10 mil 284 pessoas hospitalizadas devido à doença e desse total 5 mil 328 estavam em UTIs Covid. A taxa de ocupação estadual, que está bem abaixo do nível de Campinas, é de 50,5% e na grande São Paulo 46,6%, Gabriel. Então a gente, ainda Campinas, está bem acima da taxa do estado, mas a gente aguarda o boletim de atualização nesta tarde que será emitido pela Prefeitura, para saber se a gente conseguiu estar abaixo dessa taxa dos 70% que, infelizmente, nas duas últimas semanas, Campinas não consegue baixar ainda mais esse patamar. Vacina.campinas.sp.gov.br, site aqui na nossa tela, aqui que você faz o agendamento para a sua dose com esta mensagem que acabaram as doses destinadas para o agendamento. É, lembrando que na última sexta-feira nós tivemos abertura para a população de 28 anos, então a gente percebe que agora quanto mais jovem a população, maior é o número de interessados, porque é a grande parte da população de Campinas. Por isso que nós já tivemos esse agendamento que foi aí, na verdade, suspenso devido à procura. A atualização foi feita agora há pouco, olha, às 11 horas da manhã, 11 horas e 2 minutos, com 936.303 doses aplicadas, 679.606 pessoas moradoras de Campinas receberam a primeira dose, 232.811 receberam a segunda dose e 23.886 receberam a vacina de dose única. Lembrando que a cidade agora está com duas iniciativas. A primeira, que a gente inclusive já fez o link na semana passada, mostrando como é a vacinação nas empresas que fizeram a parceria com a prefeitura e estão vacinando os seus colaboradores no próprio local de trabalho e também foi lançado agora a parceria com as instituições de ensino, que poderão fazer a mesma parceria, só que aí no local de ensino para vacinar tanto professores como alunos daquela faixa etária que podem ser vacinados. Lembrando que, neste momento, nós estamos na faixa etária dos 28 anos. Operação Aglomeração Zero aqui na cidade de Campinas. A Guarda Municipal já enviou um balanço parcial e olha só, no último sábado, de sexta para sábado, foram 442 pessoas e, de sábado para domingo, 1.153 pessoas que foram dispersas aí em locais como vias públicas, restaurantes, boates e outros locais que foram entendidos como aglomeração. É um reforço do patrulhamento de viaturas e do efetivo e ela continua valendo. Lembrando que agora, de acordo com o novo horário feito pelo Plano São Paulo, essa operação começa à meia-noite e vai até às 5 horas da manhã, que é o horário que, a partir de agora, tem as questões da aglomeração que estão sendo, no caso de Campinas, sob a vigilância aí da Guarda Municipal. Para a gente encerrar as notícias da metrópole de Campinas, reivindicação dos médicos para redução de impostos municipais. É, a Prefeitura tem feito um pacote aí de incentivo fiscal e agora a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas reivindica à Prefeitura a redução do ISSQN, as áreas médica e hospitalar, que também foram impactadas pela pandemia e a presidente da instituição justifica esse pedido. Esse ano foi muito difícil para todos os médicos, porque muitos consultórios ficaram fechados, houve aumento nos insumos e muitos médicos são bi-tributados, pagam na pessoa física e na pessoa jurídica e ainda na pessoa jurídica incide sobre os insumos. Nós estamos reivindicando isso baseado no princípio da isonomia, porque o município já concedeu isso a um grupo de médicos que estão se instalando na cidade. Nós não somos contra esse apoio aos novos médicos, mas sim que iguale isso a todos os médicos da cidade. Desde 2018, nós estamos reivindicando essa luta porque nós pagávamos 2% e aumentaram para 5% sem muita satisfação à classe médica. Então agora, nós solicitamos ao Poder Público que venha nos conceder uma coisa mais justa, que reduzir a nossa alíquota de 5% para 10%. Fernando Abreu, agradeço as notícias da Metrópole de Campinas. Amém.